Falo pra você diretamente aqui da Automaster, da Rui Barbosa, uma loja bem interessante pra você, com estoque bem variado, a gente está perto do terminal aqui no bairro Alfonso Pena e olha, um estoque realmente vale a pena você passar por aqui, escolher o seu carro, vir aqui, financiar, fazer uma troca, conferir o atendimento personalizado, viu? Esse Sandero aqui é uma bela oferta, Sandero Autentic 1.0, é um Flex 2010, com ar, direção, limpadura e desembaçador. Gente, R$ 24.900 à vista, quer trocar, quer financiar, tem taxas bem atrativas pra você aqui na Automaster, viu? Esse daqui é um Palio, olha só que interessante esse Palio, esse é um LX, motor 1.3, é um Fireflex, 2005 esse carro, gente, com ar-condicionado, limpadura e desembaçador. R$ 21.900 à vista, hein? Quer financiar? Corre pra cá. Ó, pra encerrar, eu vou te mostrar esse Focus aqui, ó, esse carro é um carro de patrão, porque é um carro sedã, um carro gostoso de dirigir, um carro confortável, porta-malas enorme, motor 1.8, é um carro a gasolina, gente, 2003, completão, sabe quanto? R$ 23.900,00 esse carro, hein? Muito bom, faz o seguinte, olha, são dois endereços, Avenida das Américas, 464-358-0101, é o telefone de lá, e a gente tá aqui, olha só, na Rui Barbosa, R$ 4.900,00, 3383-5151, é o telefone daqui, e o site, automastercar.com.br, aqui em São José dos Pinhais. Corre!